A Bruna Letícia dividindo tela com o Michel Moreira, porque a Bruninha vai trazer informações aqui sobre vacinação, uma ação que vai acontecer para poder vacinar o maior número possível de pessoas. Bruna, muito bom dia, seja bem-vinda ao BDL de hoje. Como é que vai ser essa ação aqui no litoral do Estado? É um programa, a PR começou ontem, portanto, na cidade de Paranaguá, e vai aí atingir as ilhas da cidade de Paranaguá, então as comunidades marítimas. Muito bom dia para você, para todos que nos acompanham nesta terça-feira. Então, uma ação muito importante que tem realmente o objetivo de vacinar o maior número de pessoas. O evento é uma parceria entre o Ministério Público, a Quarta Promotoria de Justiça de Paranaguá e também Prefeitura da cidade. A ação vai percorrer as localidades com as equipes das secretarias municipais de comunicação, educação, também assistência social, o FUNAI e também Ministério Público, levando, além das doses da vacina, atendimento descentralizado para todos aqueles que necessitem de orientação, possuam também questionamentos jurídicos ou demandas a serem apresentadas ao Ministério Público. O Conselho Municipal de Saúde também presta apoio nessa ação. Então, veja, para os atendimentos é necessário que o cidadão leve seus documentos pessoais, como CPF, carteira de identidade, também carteira de habilitação, se possuir e também comprovantes sobre o assunto a ser tratado. Hoje, portanto, nesse dia 5, as equipes estarão no período da manhã na Ilha do Teixeira, na Escola Municipal Eulália Maria da Silva, a partir das 9h30 e segue até o meio-dia. No período da tarde, será na Ilha Europinha, na Escola Municipal Nácar, das 13h até as 15h30, portanto, atendimento por lá. Agora, para você que tem interesse em realizar, participar de tudo isso que a gente colocou aqui, os atendimentos, é necessário você entrar em contato, na verdade, com as equipes, da Secretaria de Comunicação até mesmo. No site da Prefeitura tem mais informações a respeito de todos esses atendimentos realizados. Então, a gente deixa o site da Prefeitura aqui ao www.paranaguá.pr.gov.br. Lembrando que essa campanha vai seguir até a próxima semana. Então, quem tiver interesse em realizar algum atendimento, o cronograma completo, lembrando aqui, está disponível no site da Prefeitura. Qualquer dúvida, basta você entrar em contato com a Prefeitura, com a Secretaria de Comunicação por lá, tá bom? Essas foram as informações de hoje, Pierre. A gente volta em um outro momento, se necessário. Muitíssimo. Obrigado, Bruninha. Um grande abraço para você e equipe. Um ótimo dia de trabalho para vocês.